Vem aqui! Vem! Eu sobrevivi! Sobrevivi! Oi, tudo bem? Gente, eu rastejei por esse deserto, feito uma serpente. Eu bebi do meu próprio suor pra matar a sede. Você acredita nisso? Eu sou a própria Priscila, rainha do deserto. Só que com o corpo da Jade Picom, né? O importante é que você tá bem. Tá lindo! Ai, tá toda amortada, hein? Vem cá, tá tendo aqui a parada do orgulho gay? Ai, eu adoro as LGBT! Praticamente isso, Tereza. Eu conheci uns cafuçus árabes, fiz amizade. Ai, o Omar! Gente, o Omar! Maravilhoso, né? Fiquei assim, me arrumou uns panos pra colocar porque minha roupa tava toda suja de areia. Tu pegou meu bofe e ainda foi maquiado assim, ou talarica? É, madrota, é só bater papo. Aliás, um papo ótimo. Papo assim, olhando no olho, sabe? E o Omar é muito generoso, muito querido, muito fofinho. A gente virou mais que amigas. Friends. Ai, gente, que felicidade. Muito obrigada, viu, seu amor? Que bom. Você salvou todos nós. Dona Jo, Terezinha, Jéssica. Que amo. Vocês precisam ser muito fortes. Como assim, Ferdinando? Dona Jo! Alejandro, Ferdinando, por favor, me ajuda. Eu tô afundando, alguma coisa tá me puxando. Eu tenho um monte de boleto pra pagar. Me ajuda, por favor. Ah, meu Deus do céu, me ajuda. Que tragédia. Meu Deus. Calma, minha comadre. Calma. Bebeto tragado pelas alias morradiças. Isso é muito mais comum que parece. O deserto é traçoeiro. Já perdi dois camelos por causa disso. Ah, mas o pessoal é tão jovem ainda. Menos, comadre. Aqui você tava pegando pesadelo. Jovem aonde? Pegar, gente. Isso é uma tristeza. Ai, gente, vamos animar, cara. Eu, hein? Vamos falar sobre quem tá vivo. Jéssica, nunca menos. Você não tá vendo como ela tá abaladíssima? Abaladíssima? Tô eu, tá? Aliás, cadê o mar? O mar deve estar lá fora. Pegando água de poço, andando de camelho, desistindo alguns fins. Algum desistir clichês. Oh! Eu tô ouvindo as pegadas de minha filha no deserto. Tá chegando, tá chegando. Ih, tá chegando. Ó! Ai, vem aqui. Ah! Ahh, a minha hernia de disco. Certo. E a joelha, a joelha, a joelha, a minha 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 joelha, a minha, a Jesse e Rabiby. Sim, a gente veio, eu e o meu Rabiby. Ah, você é ainda mais linda ao vivo, sorriso linda, mais bonita que uma esfinge com cabeça de carneira. O que que é? Esfinge com cabeça de carneira. Isso é um elogio? É. Ah, então, sei lá, obrigada, eu acho, não sei. Omarinho! Ah, perdi! Gente, esse aqui é o Omar, o mar que eu me afogaria. Vem cá, você não tinha que estar procurando o seu marido aí pelas areias do deserto, não? Esquece ele errando, o deserto levou, deixa ele pra lá. Não quero mais focar nos erros do passado, quero focar nos erros do futuro. Não quero mais focar nos erros.